Continuamos falando do Corinthians, agora com informações ao vivo. Vamos aos Estados Unidos, então, ao estado da Flórida. Olha o Mauro Naves. Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Boa tarde, Abel. Boa tarde a todos. Peguei uma carona aqui no carrinho do Ricardo, segurança do Corinthians, carrinho de golfe. Porque aqui chove, para, chove, para. Então, para não estragar o equipamento, a gente estava ali numa parte coberta. E agora estou caminhando aqui para o campo. Por coincidência, infelizmente, não chove nesse momento. Então, a gente vai poder descer aqui para mostrar para vocês o treino do Corinthians. Está acontecendo neste momento. Lembrando sempre que aqui são três horas a menos do que o horário oficial de Brasília. Olha só, o Tite está trabalhando lá no fundo, mas pediu para não mostrar aquele treino. E o time titular está treinando aqui no outro campo. O Tite chegou a dizer, na entrevista depois do jogo de quarta-feira, que usaria de novo o time titular. Mas ele está treinando o time reserva. Vamos ver agora quem é a nova surpresa para o Tite aqui nesse Corinthians. Nos treinos, ainda é possível se ver um Tite bastante pensativo. Mas depois de se assustar muito com o desmanche da equipe campeã do Brasileirão, aos poucos, o técnico vai encontrando motivos para melhorar o humor. Depois dos dois jogos que o Corinthians fez no torneio da Flórida, a avaliação sobre as possibilidades de ser bem-sucedido com o elenco que ficou já é positiva. Tite ainda aguarda por reforços, mas não nega que tem se surpreendido por pelo menos dois jogadores. Dois atacantes, Malcom e Romero. O Malcom foi crescido e uma barba, o aliado jogou muito de novo. Se apresentou de férias com um nível de confiança muito alto. Sobre o Paraguai e o Romero, que marcou dois gols contra o Shakhtar Donetskis, os elogios também são rasgados. E até por ser um jogador jovem, mentalmente muito forte, que trabalha muito, persistente, tem uma grande marca. Marca de quem chega e de quem cresce, o Romero tem. No final do ano passado, Romero ressurgiu aos olhos do torcedor ao marcar dois gols da goleada contra o São Paulo. Jogar um clássico, como eu joguei contra o São Paulo, dá confiança, dá mais vontade de seguir treinando, de seguir trabalhando. Por mais que as coisas não aconteçam como eu queria. No final do ano passado, Romero, que tem 23 anos, recebeu uma proposta para jogar no futebol russo. Não aceitou, porque acha que ainda pode brilhar pelo Corinthians. Ainda não estou contente com o meu futebol aqui. Eu posso fazer muito mais do que já fez. Então é isso, trabalhar e Deus quiser que nesse ano possa jogar. Se brilhar no Corinthians, Romero poderá realizar também outro sonho. Atuar junto com o irmão gêmeo na seleção do Paraguai. O sonho que a gente tem é que Deus quiser que agora na eliminatória a gente possa jogar um jogo na seleção. Pois é, terminado o treino aqui, vão acontecer algumas entrevistas, depois o almoço e em seguida o time viaja de ônibus, cerca de 3 horas, para a Fort Lauderdale. Onde amanhã enfrentam o Strikers, o time do qual o Ronaldo é um dos sócios. Abel. Valeu, Maurão. Está muito chique aí, ganhando carona no treino. Bom trabalho por aí. E aí